Olá, aluno! Vamos conhecer a trilha de aprendizagem. É uma sequência de exercícios, conteúdos e avaliação agendada pelo seu professor, que corresponde a um assunto de uma determinada unidade do seu livro didático. Vamos descobrir como funciona? Cada trilha pode ser composta de até cinco etapas. Sondagem, reforço, conteúdo, avaliação e saiba mais. A primeira etapa é a sondagem. Serve para verificar o quanto você sabe do conteúdo que será trabalhado. São questões para testar o seu conhecimento. Se você errar algumas, não se preocupe. Na segunda etapa, em reforço, o ONU disponibilizará conteúdos para reforçar o que você teve de dificuldade na etapa anterior. Na terceira etapa, em conteúdo, você terá acesso ao conteúdo da trilha com o livro didático e os objetos educacionais digitais, tais como vídeo, texto, infográfico e outros recursos disponíveis. Na quarta etapa, avaliação, você poderá testar o que aprendeu até agora. Você terá acesso a uma avaliação. E para finalizar, na quinta etapa, saiba mais, serão apresentados curiosidades do mesmo tema trabalhado nas etapas anteriores, para ampliar o conhecimento e, assim, garantir um estudo mais completo. Importante! Para completar cada etapa da trilha, você deve ficar atento para o check que aparece na tela. Isso quer dizer que a etapa foi concluída. Por exemplo, caso não leia o texto do conteúdo até o final, o check não irá aparecer e a trilha ficará como incompleta. Aluno, tudo bem até aqui? Vamos adiante! Como visualizar e realizar as trilhas? Na tela de início do UOM, você encontrará um resumo com todas as trilhas e atividades feitas, atrasadas e a fazer. No canto inferior de cada box está a data de término e entrega determinada pelo professor. Você pode também visualizar as trilhas selecionando uma disciplina específica no canto esquerdo do painel. Para realizar uma trilha, basta clicar na qual deseja e, em seguida, ela já se iniciará. Realize a sondagem. Ao encerrar a sondagem, um box irá aparecer. Clique em Sim para finalizar essa etapa. Ou em Não, caso deseje alterar alguma resposta. É importante lembrar que, após o encerramento, não será possível alterar as respostas. Leia o conteúdo de reforço. Clique no próximo passo, o conteúdo. Leia todo o conteúdo. Clique no ícone de avaliação. Na sequência, realize a avaliação. Caso deseje, pode marcar a opção de revisar depois, em cada uma das questões. Marcando essa opção, antes de encerrar a avaliação, o ONL lhe lembrará das questões que precisam ser revisadas. Clique em Finalizar. Caso deseje encerrar, clique em Sim. Aprofunde seus conhecimentos com o Saiba Mais. Pronto! Trilha realizada. Agora, ela aparecerá na aba de Feitas na sua tela principal. E o seu professor será comunicado que você realizou a trilha. Vale pontuar que você pode rever a qualquer momento, qualquer uma das trilhas. Basta ir na aba Feitas. Fique atento. Caso a escola tenha liberado as trilhas, você pode realizá-las a qualquer momento. Porém, elas só terão as notas contabilizadas se o professor agendá-las. Assim, quando o professor agenda uma trilha, mesmo que você já tenha feito, é necessário realizá-la novamente dentro do período de agendamento para que a nota seja contabilizada. Aluno, utilize o ONL e bons estudos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto